Música Começa agora a transmissão do debate entre teses que disputam a Secretaria Nacional de Juventude do Partido dos Trabalhadores no terceiro congresso da juventude do PT, uma parceria da Fundação Perseu Abramo com a TV Linha Direta. Olá amigo internauta, estamos aqui em São Paulo, direto da sede do Diretório Estadual do PT, onde nós vamos, dentro de instantes, transmitir o debate entre as teses que disputarão o terceiro congresso nacional da juventude do PT em Brasília na próxima semana. Vou começar apresentando os nossos debatedores, o pessoal que está representando as teses. É um debate de teses, chapas representadas por teses, não é um debate de candidatos à coordenação. Vou apresentar primeiro, pedir para que levante a mão aí para as câmeras. O Jefferson Lima. O Jefferson é sergipano, é um historiador, atual secretário nacional da JPT, e representa aqui hoje a tese A Juventude Quer Viver, A Juventude Quer Lutar. Seja bem-vindo. Próximo debatedor, Rodrigo César. Levanta a mão, Rodrigo, para o pessoal em casa poder te ver. Paulista, também é formado em História, membro do Conselho da Escola Nacional de Formação do PT, foi coordenador de Relações Internacionais da Juventude do PT, e atual membro da JPT-SP. Vai representar aqui hoje a tese JAE, uma JPT para Tempos de Guerra. Seja bem-vindo. Só uma questão, desculpe interromper, mas isso pode causar problema lá na minha terra, porque eu sou carioca, só estou radicado aqui em São Paulo. Você sabe que a disputa aí em São Paulo cria problema, né? Está certo. Leonardo Aragão, cadê o Leonardo? Você é paulista, né, Leonardo? Então, aqui está certo. Jornalista, especialista em políticas públicas pela Unicamp, e militante da JPT-SP, na capital. Vai representar a tese JMS, Ousadia Militante. Quem mais está faltando aqui? A Tássia Rabelo. Levanta a mão aí, o pessoal te vê, olha para a câmera. Essa moça bonita aqui, carioca, você é carioca mesmo, né? Está certo. Militante do PT do Rio de Janeiro, e membro da Executiva Nacional da Juventude do PT. Vai representar a tese, Fora da Ordem. Seja bem-vinda. Larissa Dalkmin. Levanta a mão aí, o pessoal te vê. A Larissa é integrante do coletivo Democracia Vermelha. É presidenta do Diretório Zonal de Pinheiros, aqui na capital paulista. E vai representar a tese, Para Mudar o PT, Podemos Mais. Sejam todos bem-vindos. Meus queridos, um pensador chamado Kenneth Galbraith, morto em 2006, disse que a melhor fonte de poder são as ideias. Outras duas é a coação pela força e o poder do dinheiro. Mas o poder das ideias, ele é mais eficaz, porque, além de tudo, ele é a forma mais barata de se disputar o poder. Por conta de uma ideia, muita gente sacrifica a vida. Por conta de uma ideia, muito jovem sacrificou parte da sua vida, e até mesmo ela inteira, para construir o nosso partido. Em momentos de crise, nós estamos aqui hoje para debater ideias, para discutir como a gente renova, como a gente constrói o nosso partido, e que sociedade nós queremos defender para o futuro das crianças e dos jovens do nosso país. Claro, para os velhos também. Quero agradecer a Coordenação Nacional da Juventude do PT por ter me convidado. Eu sou o Cidão, sou secretário estadual de comunicação do PT, aqui do Estado de São Paulo, e com muito orgulho, muita honra, eu que sou um jovem há um pouco mais de tempo que eles, vou mediar esse debate. Esse debate vai se dar em três blocos. No primeiro bloco, nós vamos fazer uma... São considerações gerais, nós vamos fazer uma pergunta que todos terão três minutos para responder. Certo? No segundo bloco, vai ser um debate entre as teses. Nós vamos sortear quem pergunta, quem responde. Quem perguntar terá um minuto para perguntar. Quem responder terá dois minutos para responder. Não teremos réplica nem tréplica. Ok? No terceiro bloco, nós vamos sortear três perguntas feitas pelos internautas. Eu vou ler as três perguntas ao mesmo tempo, e todos terão três minutos para responder sobre essas três mesmas perguntas. Tá certo? E o último bloco, dois minutos para as considerações finais. Então a gente espera que haja um bom debate, um bom e leal debate entre todos, e agradecer de novo a presença de vocês que estão aqui, e agradecer você, internauta, que está assistindo aí pela web rádio Linha Direta, pela TV da Fundação Perseu Abramo, a quem já de antemão quero agradecer o seu presidente, o Márcio Poshman, e também pelo portal do Diretório Nacional do PT, a Agência Nacional de Notícias do PT. Aqui eu quero também agradecer o nosso secretário nacional, Alberto Cantalice. Meus queridos, nós vamos sortear aqui, para ver quem começa aí. A pergunta é muito simples. Meus queridos, por que os delegados que irão, semana que vem, ficar três dias em Brasília, no terceiro Congresso da Juventude Nacional do PT, deveriam votar na chapa cuja tese vocês defendem aqui? Então, o primeiro a responder isso, será, vamos ver aqui, para mudar o PT, podemos mais? Passo o microfone para ela, Larissa Dalkmin. Abre o microfone, isso. Oi. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas, principalmente para o pessoal que está em casa, que está aqui na mesa, que a mensagem só vai poder ficar até sete e meia, porque eu tenho que buscar meu bebê na creche. E, infelizmente, a gente não tem um espaço ainda para acolher as jovens mães. Bom, por que a nossa tese deve ser considerada pelos delegados e delegadas? A gente está com um mote muito importante de mudar o PT e a gente acredita que a mudança do PT vem com a juventude. A gente acredita que a nova geração do PT é capaz de renovar as ideias, tanto programática quanto organizacional do PT. A gente leva em consideração que o PT, quando foi criado, ele conseguiu renovar, ele propôs uma nova ordem, uma nova forma de organização dentro daquele modelo que era instalado na época. Porém, com a reconfiguração da classe trabalhadora, com a reconfiguração da conjuntura, muito por conta dos nossos governos, a gente não conseguiu fazer a reconfiguração conjunta do partido. E a gente vê a JPT como uma possibilidade de protagonismo nessa atuação de reconfiguração. Dentro disso, a gente acredita que existem cinco ideias básicas para esse movimento de mudança do PT, a partir da JPT. Que é o caráter programático e político-cultural ativo. Hoje a gente vê que nossos governos estão formulando mais do que o próprio partido. E isso não é diferente dentro da juventude do PT. Quando a gente diz que é a favor da desmilitarização, a gente não tem uma formulação do partido, da juventude, de forma consensual. A gente não tem uma resposta para os jovens que passam o dia inteiro trabalhando e estudam à noite. A gente não tem formulações para esse campo mais programático. O segundo ponto é a abertura, junto à chamada Sociedade Civil Petista, combinada com a participação das instâncias partidárias. Hoje o que a gente vê é que se esgotou a forma de participação interna do PT. E nisso a gente não consegue dialogar nem mais com a militância que já é petista, nem mesmo com a militância que se enxerga no PT, se conecta com o PT, que não está necessariamente dentro das instâncias partidárias. E nisso a gente defende maior horizontalidade na forma de organização do PT e da juventude do PT. Neutralidade, possibilidade de radicalizar a transparência. Então a gente acha que tem que ter transparência nas decisões, transparências nos gastos. E a JPT pode começar esse movimento de transparência do PT. De dar voz ao indivíduo, outras formas de participação, que não são mais as tradicionais, que a gente continua replicando. A juventude do PT replica os vícios do partido. Diminuição da distância entre as pessoas, a possibilidade de diálogo, a rápida circulação de informação, a capacidade espontânea de engajamento e a multiplicação do produto de trabalho imaterial. O que a gente acha é que não só os meios de produção se tornaram apropriáveis, mas como também os de mobilização e são passíveis de ser compartilhados. Terceiro ponto é o engajamento pleno na luta contra a oposição liberal conservadora e em defesa do governo Dilma, tendo como referência o programa vitorioso em outubro de 2014. Hoje a gente vê uma JPT recuada, principalmente com os movimentos que estão na rua, podemos falar de atualmente, que é o Fora Cunha, da reorganização das escolas, todos os temas da atual conjuntura. A militância petista está, mas não está de forma organizada, enquanto instituição JPT. Quarto e quinto, é rapidinho, mas é o caráter mobilizador, não só discursivo e reflexivo. A gente acha que é a prática o critério da verdade. Então fica muito no discurso e muito pouco na atuação. Obrigado, Larissa. Larissa está representando a chapa e a tese. Para mudar o PT, podemos mais. Vamos sortear mais alguém aqui. Vamos lá. Fora da ordem. Tássia Rabelo. Tássia, por que os delegados do terceiro congresso da juventude nacional do PT devem votar na tese que você representa e na chapa que você representa? Primeiramente, boa noite a todas e a todas. Por satisfação estar aqui com vocês, participando desse debate, agradecer aqui à Fundação Perseu Abrão, o Diretório Estadual do PT de São Paulo, que está promovendo um momento de debate que na nossa avaliação, na avaliação dos companheiros e companheiras que acompanham a tese fora da ordem, deveria ter sido promovido ao longo de todo o congresso, debates regionais, para que a gente pudesse, de fato, travar a verdadeira disputa de ideias. Mas, temos um, então, utilizemos ele. Primeiramente, queria também agradecer aos meus companheiros e companheiras do país inteiro que me ajudaram a estar aqui. Porque, diferente do congresso de 2011, em que o PT viabilizou a participação de todas as chapas, de todas as candidaturas, hoje eu tenho uma candidatura colocada, o Jefferson também, acho que tem duas outras que não puderam estar presentes, porque a estrutura não foi distribuída de maneira igualitária. Então, queria agradecer quem fez uma... que me permitiu que eu viesse para São Paulo representar aqui. A nossa tese, ela tem um lema que eu acho que, para além do nome, fora da ordem, que é fora da ordem capitalista, fora da ordem conformista, a nossa tese tem um lema que é o desobedeça. Por que a gente fala em desobedecer? Porque a gente acredita que a adventura do PT, que é central para a adventura do PT, a autonomia política da juventude, para poder tomar suas decisões, para poder agir. Ainda que o PT tenha posições muitas vezes recuadas, como a posição de semana passada do Diretório Nacional, em que o Diretório Nacional, depois de seis meses, se reuniu para debater. E quando aprovou sua resolução, aprovou uma resolução que não deu consequência aos anseios, não só da sociedade, mas inclusive da sociedade petista aí que a companheira colocou, que era de ter um posicionamento com relação ao Fora Cunha, que era de orientar a bancada com relação ao posicionamento de que o Cunha tem que ser afastado da presidência da Câmara dos Deputados, porque ele está atrapalhando as investigações presidindo a Câmara dos Deputados, o PT se fortou a tomar essa posição. A juventude do PT, com a autonomia política aprovada no nosso primeiro Congresso da Juventude do PT, tem que, nesse ponto, na questão da justiça fiscal, colocar a sua voz e ir para dentro, por que a juventude do PT, com tudo o que aconteceu, depois da gente ver passar redução da maioridade penal, votada duas vezes, depois da gente ver passar a votação também duas vezes do financiamento empresarial de campanha na Câmara, todos os escândalos de corrupção, por que a juventude do PT não foi lá acampar dentro da Câmara para poder dizer que, para poder ajudar a empurrar o Cunha a cair? As mulheres estão aí no Brasil inteiro, amanhã tem ato convocado no país inteiro, dizendo fora Cunha, em específico, por causa do 5069. Por que a juventude do PT não está nessas movimentações? Então, a gente acredita, a gente da Tese Fora da Ordem, que é fundamental que a juventude do PT deixe de ser conformista, deixe de ser uma juventude de gabinete e, de fato, exerça a sua autonomia política, que foi aprovada em 2008, mas, após a aprovação da nossa resolução, ela foi para uma gaveta. Então, por uma juventude do PT, de fato, autônoma de massas, Tese Fora da Ordem. Muito bom, essa foi Tássia Rabelo, na Tese Fora da Ordem. Vamos sortear mais um aqui? Opa, vamos lá. J.A.E., uma J.P.T. para tempos de guerra. Rodrigo César. Oi. Oi. Bom, primeiramente, uma saudação a todos e todas que estão presentes e que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou aqui representando a Tese Uma J.P.T. para tempos de guerra, que tem a candidatura do companheiro Patrick Campos, a secretário nacional da juventude do PT, companheiro combativo de luta, ele é lá de Pernambuco e também não pôde estar aqui, a gente não conseguiu fazer a vaquinha, tá, assim, infelizmente. E, de fato, ter uma desigualdade de condições aqui para que a gente pudesse ter o nosso candidato nos representando. Nós, a pergunta é por que que os delegados e delegadas deveriam votar na chapa que a gente deve compor lá no Congresso. Em primeiro lugar, porque a gente acha que a nossa militância, as nossas direções não devem se referenciar nos teóricos liberais, como foi o caso aqui, Sidão. Porque citar o Gayle Breit dizendo que a principal força do poder é a força das ideias, rompe com a ideia fundamental da tradição socialista e o PT é um partido socialista. Que tradição é essa? A tradição de que a principal fonte de poder hoje é o capital e o capital oriundo da exploração da força dos trabalhadores. Se a gente acha que isso não é a principal fonte de dominação na nossa sociedade, a gente perde de vista a própria função de um partido socialista e do partido como partido dos trabalhadores. Em segundo lugar, porque nós consideramos que nesses tempos de guerra que nós estamos vivendo, a tarefa número zero de toda a militância petista é defender o partido dos trabalhadores e defender a democracia. Acredito que isso, nessa questão, não há diferença entre nós. Mas há uma diferença em relação a como nós devemos fazer essa defesa do PT e como nós devemos fazer a defesa da democracia e o combate ao conservadorismo. Existem aqueles que acham que nós vamos conseguir conter o conservadorismo propondo um pacto nacional. Não é nós. Não é essa a nossa opção. Nós achamos que é preciso mudar a política econômica para a gente conseguir reatar os laços com a classe trabalhadora e implementar o programa eleito em 2014. Nenhum dos nossos apoiadores e apoiadoras acha que o Levi tem que ficar. Nenhum dos nossos apoiadores e apoiadoras acha que o PT tem que recuar do Fora Cunha. E é por isso que nós saudamos a posição da CUT de fazer um enfrentamento em relação à política econômica do governo federal, porque se o governo erra e o partido vacila na hora de fazer esse enfrentamento, a CUT está dando o exemplo de que é preciso lutar. E é por isso que a nossa tese também dá ênfase à construção da Frente Brasil Popular, que unifica os movimentos sociais e partidos de esquerda para conseguir defender a democracia mudando a política econômica, porque defender a democracia é defender a execução do programa eleito, não o programa derrotado. Para isso, a gente defende também a mudança da atual estratégia, porque ela se esgotou e está dando demonstrações de que a sua continuidade vai nos levar para o buraco. Nesses tempos de guerra, nós precisamos de coragem e combatividade, e é isso que está faltando, inclusive, na juventude do PT. Isso foi o Rodrigo César, uma JPT para tempos de guerra. Mais um. A juventude quer viver, a juventude quer lutar. Jefferson. Primeiro, boa noite, companheiros e companheiras. Agradecer aqui por esse espaço e parabenizar a todos e todas, e toda a nossa militância, de todo o Brasil, que está acompanhando pela internet esse debate, esse momento rico. E parabenizar a todos os companheiros dos estados que construíram os congressos estaduais, os congressos municipais, e que acreditam cada vez mais na juventude do PT e no nosso partido. Há uma geração nova que está surgindo para dentro do Partido dos Trabalhadores. E a nossa tese, a juventude quer viver, a juventude quer lutar, é a tese que tem na liderança pelo campo Construindo o Novo Brasil, mas que tem apoio também de outros grupos, como o PT-LM, como a EDP da Bahia, como a Tribo de Minas Gerais e como o Movimento PT, e que elegeu em todos os congressos estaduais, 22 secretários e secretárias estaduais, dentro desses 22, elegeu jovens do movimento LGBT, elegeu jovens indígenas, camponesas, do sertão do interior do Brasil, elegeu jovens feministas, elegeu uma juventude negra mais diversa possível, e é essa tese que tem o compromisso com essa diversidade da juventude do PT, e no qual é cada vez mais importante estar em sintonia com essa diversidade da juventude brasileira. É a tese, meus companheiros e companheiras, que tem o compromisso na nossa avaliação de poder potencializar um processo mais ousado na organização da juventude do PT, com a participação mais forte e atuante dos milhares de companheiros e companheiras da juventude, dos mais de 160 mil hábitos que estavam participando do congresso, de companheiros e companheiras que tenham essa compreensão de que o Partido dos Trabalhadores é o principal instrumento, juntamente com a CUT, com o MST, com diversos campos dos movimentos sociais, de fazer o processo de transformação no Brasil. E é através da juventude do PT que nós acreditamos que é necessário que uma nova geração, que uma geração valente, possa ousar para dentro do partido e conduzir o Partido dos Trabalhadores nos próximos 35 anos de vida do nosso partido e de muita luta social. Defender o PT, defender a democracia, juntamente com os movimentos, com a Frente Brasil Popular, com essa diversidade da juventude brasileira, com os movimentos de cultura, sintonizado com os companheiros e companheiras que constroem as mais diversas pautas, é essa avaliação que a nossa tese vem e apresenta a nossa candidatura nacional e o conjunto de companheiros e companheiras que constroem, juntamente conosco, esse processo. É a tese que acredita que é necessário que essa geração valente possa conduzir e transformar e ter um processo mais ousado nos próximos anos do Partido dos Trabalhadores. Tem um minuto ainda, desculpa. Oi? Ok. Bom, por último, JMS, Ousadia Militante. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de saudar, em nome do Cidão, PT de São Paulo, a Fundação Pessoa Abramo, pela organização do debate aqui, que é muito importante. Também acho que deveriam ter outros, só ao longo desse processo, infelizmente não teve, e acho que a juventude do PT sai com déficit por conta disso. A nossa tese chama Ousadia Militante. E ela tem esse nome, não é à toa. Nós entendemos que falta ousadia para a juventude do PT. Ousadia porque a juventude do PT, ela tem se ausentado de fazer os debates necessários para a juventude hoje no Brasil. E aí eu pergunto a quem está nos acompanhando aí pela internet, ao público, qual que é a relevância hoje da juventude do PT nos debates de juventude no país? Como a juventude do PT se apresenta nos espaços? Nós temos sentido que hoje a juventude tem sido uma correia de transmissão da direção do partido. Não tem sido uma autonomia de pautar posições, de pautar suas ideias de forma autônoma, de forma franca. O que representaram esses congressos que agora estão se encerrar os congressos estaduais? Os congressos estaduais têm... Vamos lá. Retomando aqui. O que representaram os congressos estaduais da juventude do PT? Jovens, de maneira geral, congressos despolitizados, quando não apresentaram fraudes violentas, como em alguns estados do Brasil nós pudemos observar. Para o jovem filiado que está na base do artista, o que significa esses congressos? Apenas um espaço de disputa de poder pelo poder, de disputa de correntes, que muitas vezes fazem o processo de forma excludente e que não leva praticamente a lugar nenhum. Onde está a juventude do PT na questão do Fora Cunha? A gente vê os militantes do PT defendendo suas posições de forma isolada, em um enquanto suas correntes. Mas onde estão os posicionamentos da juventude do PT? Onde está, por exemplo, a discussão institucional da juventude do PT sobre comunicação? Qual é a formulação política que a juventude do PT tem produzido nos últimos anos? A respeito desse e de outros temas, nossa tese, por exemplo, propõe diversos momentos de debate sobre temas muito importantes. Por exemplo, a questão da descriminalização das drogas. O que a J.P.T. institucionalmente pensa a respeito disso? Ou mesmo o que eu já mencionei, a questão da comunicação, feminismo. Então nós acreditamos que ousadia é a palavra fundamental para nos levar a enfrentar os desafios. A defesa do governo Dilma e do PT, ela passa não por simplesmente você ficar na defensiva diante dos ataques que o PT vem sofrendo. Mas é também fazer um enfrentamento, é fazer a disputa política, a disputa de ideias. Estar presente na sociedade, junto aos movimentos sociais, fazendo a disputa da sociedade, o governo, das ideias do governo, e não uma mera assimilação, um mero correio de transmissão de ideias que vêm de cima para baixo. É isso. Muito obrigado, Leonardo Aragão. Bom, o próximo bloco, nós vamos fazer um debate aqui, está certo? Nós vamos sortear quem pergunta, quem responde, quem for sorteado para perguntar terá um minuto para fazer a pergunta, quem for responder tem dois minutos. Ok? Então vamos lá, quem faz a pergunta. Deixa eu só... Vou inverter aqui, porque aqui tem o nome dos... Para não correr o risco de alguém ter que ficar perguntando para si mesmo no final, a gente vai dando uma equacionada aqui, está ok? Bom, quem faz a pergunta é Rodrigo César. Uma JPT para tempos de guerra. E ele vai perguntar para... J.A.I. E tem a mesma. Eu posso falar três minutos, então. É verdade. Melhor não, não é? Vamos lá. Opa. A juventude quer viver, a juventude quer lutar. Jefferson, no Congresso de 2011, você e muitos outros e outras militantes assumiram as direções da juventude PT em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, e todos esses nossos quadros militantes se planejaram, planejaram suas vidas para poder se dedicar à juventude do PT. Infelizmente, esse planejamento acabou sofrendo uma intempérie, que foi a extensão do mandato, que estava previsto para ser de dois anos, mas foi um mandato de quatro anos. Por que você impediu a realização do terceiro Congresso na Juventude do PT em 2013 e em 2014? E aproveito para perguntar também... Conclua. Por que você defendeu que as outras tendências não tivessem acesso às informações necessárias à organização do Congresso? Pode passar para ele. Dois minutos para a resposta. Bom, saudar o Rodrigo pela pergunta. Dizer que nós fomos eleitos no final do ano de 2011, no grande Congresso Nacional da Juventude do PT, e estamos terminando esse mandato juntamente com todas as direções. E foi uma decisão coletiva, unânime, aprovada por todas as forças políticas que compõem o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que compõe o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, uma reunião do Diretório, e que tomou a decisão de, naquele momento, que era para ser feito o Congresso, que era um ano de eleição, que nós tínhamos a prioridade de reeleger a presidenta Dilma, tomou a decisão de que a prioridade era focar toda a nossa energia, toda a nossa militância no processo eleitoral, tanto a nível dos Estados quanto a nível nacional. Segundo questionamento sobre as informações. Eu desconheço essas acusações de qualquer informação. Existe uma coordenação de organização, uma comissão de organizadora nacional do terceiro Congresso, onde todas as forças políticas participam do processo, estão construindo o processo, estão tendo acesso a todas as informações. Agora, se há dúvidas, se tem alguma força que não está participando do processo, aí eu não sei como responder. a força no qual o componho está participando ativamente, está mobilizando e está construindo o processo do terceiro Congresso Nacional da Juventude do PT. Voltando ao nosso debate, só lembrando aqui, já temos aqui mais uma tese representada, o pessoal chegou um pouco atrasado, mas a tese Cordel da Disparada está sendo representada aqui pelo William Marques, seja bem-vindo. Vamos ver agora quem pergunta. Olha, já começa perguntando. Cordel da Disparada vai perguntar, fazer uma pergunta para... Opa, Cordel da Disparada, não. Opa, O pessoal. O pessoal. J.A.E., uma J.P.T. para tempos de guerra. Você tem um minuto para fazer a sua pergunta. É o Rodrigo César quem vai responder. E ele tem dois minutos para a resposta. Pode ir. Pode ir. Vou contando. Boa noite, né, a todos e a todas, os companheiros e as companheiras. Eu queria fazer uma pergunta, Rodrigo, sobre a candidatura do companheiro Patrick. Qual é o projeto, qual é a forma que a candidatura do companheiro Patrick tem para a juventude do PT, e inclusive o PT, retomar o diálogo com os movimentos sociais e com essa nova juventude, essa nova geração. Bom, William, em primeiro lugar, para a gente conseguir retomar nosso diálogo com a juventude petista, a gente tem que voltar a fazer o que nós fizemos no segundo turno do ano passado. Isso não sou eu que estou dizendo. Os números provam. A gente começou o segundo turno com a Aécio, tendo 58% das intenções de voto entre os jovens de 16 a 24 anos, e a Dilma estava com 42. A gente terminou o segundo turno empatado, 50% a 50% nessa faixa da população em intenção de voto. Isso significa que a juventude brasileira aderiu ao programa do petismo expresso na candidatura da Dilma no ano passado. Se a gente voltar a implementar esse programa do governo federal, a gente vai acertar e vai dar um passo para conseguir reatar esses laços. Mas, em segundo lugar, para a gente conseguir reatar esses laços com a juventude, não é o conjunto da juventude com quem nós temos que priorizar esse diálogo, é com a juventude da classe trabalhadora. E é óbvio que tem outros setores da juventude com quem a gente precisa dialogar, mas é prioritariamente a juventude da classe trabalhadora, a juventude que está morrendo nas periferias dos grandes centros urbanos, mas também pelos interiores. É com as jovens mulheres que estão nas ruas, falando do Fora Cunha e defendendo seus direitos sexuais e reprodutivos e seus direitos civis. A juventude PT tem que estar à frente e tem que estar participando ativamente, não só na retórica, não só lançando nota, mas na prática, inclusive com visual. A juventude PT precisa voltar a fazer campanhas públicas para dizer não apenas as suas posições, mas para apresentar quais as ações necessárias para a gente conquistar nossas vitórias. E nós achamos que nós temos que voltar no ano que vem a fazer aquela experiência que foi a caravana nacional da juventude do PT, que vai permitir à juventude petista não apenas dialogar com os jovens durante o período eleitoral, mas a gente reorganizar a juventude do PT pela base. Por quê? Porque senão vamos ficar os dirigentes dos estaduais e dos nacionais falando para nós mesmos. É na base que a gente tem que se organizar e nos bairros de periferia. Obrigado. Agora, quem pergunta? Fora da ordem. Vai perguntar para... Opa! Cordel da disparada. Passa a pergunta para o William. Seja bem-vindo aí, William. a tese que busca a recondução à frente da Secretaria Nacional de Juventude do PT, que tem apresentado uma narrativa do Congresso que é bastante distinta da realidade que nós temos visto, nós temos andado aí o país e acompanhado desde o Congresso Municipal até o Congresso Estadual. Se diz muito que nós temos 169 mil filiados aptos, mas não se diz, por exemplo, que aqui em São Paulo reduziu a quantidade de hábitos de 2011 para cá de 60 e tantos mil para 30 mil jovens, o que mostra que a gente não conseguiu filiar novos jovens na juventude do PT. A gente percebe também que em capitais no país inteiro, e a gente pode citar Salvador, Porto Alegre, Maceió, e algumas... Curitiba, e algumas outras, os congressos municipais ficaram em torno de 20 pessoas presentes. Então, uma narrativa distante da realidade. Eu queria que você dissesse para mim qual é a sua avaliação sobre o processo do Congresso até aqui, agora que terminamos as etapas estaduais, e também que falasse um pouco sobre o que a juventude pode fazer para superar a triste marca que nós conseguimos atingir nessa gestão, que é de estar atrás do PSDB entre os simpatizantes de simpatia na juventude. Boa pergunta. Eu sou totalmente crítico a essa gestão nesses últimos quatro anos, porque, na verdade, não era para ficar quatro anos, era para ficar dois anos. Se estendeu o direito... A JPT Nacional não convocou o Congresso em dois anos. E é lamentável. Isso é um sinal que a juventude do PT não consegue dialogar com essa nova geração. Isso pelos números, não só em São Paulo, mas em todas as demais capitais. No segundo túnel da campanha da presidenta Dilma, conseguimos até aglutinar algumas... Essa nova geração, por exemplo, o movimento do orgulho do cabelo crespo, que é o combate ao racismo, os novos modelos de fazer o movimento social. E depois, passou a campanha da Dilma, nós não conseguimos segurar. Eu acho que o PT, a juventude do PT deve sair dos gabinetes, está burocratizada, nós temos que desburocratizar a juventude do PT. Isso está inserida nos movimentos sociais, nos atos, você não vê a juventude do PT nos atos, você vê os petistas lá, mas a juventude do PT, como instituição, você não vê. E retomar o diálogo mesmo com os movimentos sociais, porque essa gestão se afastou profundamente e se afastou de uma forma radical dos movimentos sociais. Muito bom, William. Agora, quem pergunta... Pode segurar, depois você passa. Eu pedi para vocês sempre pegarem o microfone em cima, no meio aí. Vamos lá. Bom, quem pergunta agora... Para mudar o PT, podemos mais? A Larissa vai perguntar para... Mesma coisa que sortear outro, não é? Nossa, hoje está aí. Está, não é? Até que está, porque agora não tem como. Fora da ordem. para a Tássia. Tássia... Só um segundinho, espera aí, espera aí, só para... Desculpa, só para ver se não vai... Não, a Tássia já foi... Ela só fez a pergunta. Eu vou perguntar. É isso mesmo. Então, vamos lá. Tássia, eu... A gente tem uma avaliação de que a juventude do PT, esses últimos quatro anos, que já como o William respondeu, não deveriam ser quatro anos, a gente enxerga que foi uma perda histórica para a juventude do PT não fazer o congresso em 2013, pós junho de 2013. Acho que a gente vai demorar muito para recuperar esse erro. E a gente também queria saber o que vocês pensam sobre isso, sobre a questão da reeleição, sobre a questão da gestão de quantos anos. E também, ao mesmo tempo, se você conseguir responder no tempo, o que vocês propõem para a juventude ir mais para a rua, quanto a gente colocar na prática aquilo que a gente defende, como a gente pode propor novas formas de organização da juventude do PT para a mobilização, não só para o processo reflexivo. Saudar aqui a companheira, que bom que eu recebi uma pergunta sua. A juventude do PT implementou a paridade antes do PT em 2008, mas a gente sabe que, apesar dos espaços formais, a gente olha aqui a mesa, estamos nós duas. De fato, um grande equívoco de não ter realizado o congresso ou no final de 2013, início de 2014. Inclusive, quero retificar aqui, companheira Jefferson, porque, à época, eu fazia parte da Executiva Nacional das Venturas do PT e, há dois anos e meio atrás, nós ficamos algumas horas trabalhando num regimento do terceiro congresso das Venturas do PT, aprovamos esse regimento e saímos de lá, afinal, a gente aprovou o regimento, com a convicção de que o congresso seria convocado. Vamos trocar de microfone aqui. Com a convicção de que o congresso seria convocado, mas fomos tomados de maneira surpreendente pela informação. À época, não tinha as cotas de jovens ainda no Diretório Nacional, na reunião da Executiva. Recebemos a informação de que o congresso tinha sido adiado sem que isso tivesse sido pactuado com as forças políticas. Então, acho que é importante registrar que não só não foi consensual, como, na prática, foi um golpe, já que a juventude do PT, sua instância executiva, tinha definido que faria o congresso no início de 2014. Então, realmente, foi muito ruim. Esse tipo de argumentação de que a gente não pode fazer o congresso porque tem o foco nas eleições, ele também é bastante equivocado. Deu muito certo em 2008, quando nós convocamos o primeiro congresso da juventude do PT para o primeiro semestre e depois saímos com toda a força e gás e mobilização na base para as eleições daquele ano, as eleições municipais. Foi o que permitiu, inclusive, a realização da caravana. Então, na nossa avaliação, o congresso tem capacidade de mobilizar as bases. E isso é só positivo para um processo eleitoral. Então, de fato, a gente não fez uma reflexão sobre o que aconteceu em junho. A juventude do PT ficou completamente perdida, com algumas exceções. E aí, porque a galera que estava na luta, algumas secretarias municipais, algumas estaduais tiveram posicionamentos que são louváveis de enfrentamento, inclusive a direção do PT, mas a juventude do PT nacional não conseguiu entender junho, formular sobre junho, nem atuar coletivamente. Então, é uma pena que a gente tenha perdido essa oportunidade, mas junho ainda está aí. Obrigado. Mais um agora. Vamos ver. Quem pergunta? Quem pergunta agora é o Jefferson. A juventude quer viver, a juventude quer lutar. Vai perguntar para... Para mudar, podemos mais? Vamos lá. Bom, vou perguntar aqui para a nossa companheira Larissa. Nós conseguimos construir no processo das eleições de 2014, com muito protagonismo... Desculpa, peraí, Jefferson, só um segundinho. Só um segundinho. Não dá para ser. Dá. Tá? Porque, olha, quem é a ousadia militante aqui? É, porque... É? Ele não respondeu, nem perguntou. Nós vamos ter que inverter aqui. Você tem que perguntar para ele aqui, desculpa. Tá bom? É a mesma pergunta. Isso, 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 isso. Tá vendo aqui? Ainda bem que... Então, meu companheiro Léo, nas eleições de 2014, nós cumprimos um papel muito forte, enquanto juventude PT, e no processo eleitoral da presidenta Dilma, que, inclusive, foi muito estratégico para que a própria presidenta tivesse um olhar mais forte para a juventude, e também a gente pudesse reverter o quadro negativo que estava naquele atual momento. nós conseguimos construir um grande ato no Estado de Minas Gerais, com a presença dela, quando a presidenta, pela primeira vez, falou do fim da Autos de Resistência, se comprometeu com a juventude e vive com diversos programas. Nós fizemos um grande diálogo com a própria presidência, durante o processo, nas eleições, lá no Palácio do Planalto, quando a gente discutiu temas que nunca tinham sido discutidos dentro do PT e dentro do governo, e também um ato extremamente simbólico, que foi o ato da juventude e cultura na periferia. Aí minha pergunta é o seguinte, qual é a sua avaliação e como é que a gente consegue, essa geração de jovens do PT, ter esse diálogo permanente com esses setores? Setores do funk, setores do hip-hop, setores da cultura, setores do movimento LGBT, setores do movimento do campo, do sertão do Brasil, essa diversidade que, na campanha, nós conseguimos dialogar e reforçar isso? Então, na sua avaliação, como é que a gente consegue aproximar esses companheiros e companheiras para dentro do PT? Leonardo Aragão, dois minutos. Obrigado. Jefferson, eu acho o seguinte, que uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é mudar a forma de comunicar com esses jovens, com esses segmentos. Eu acho que de nada adianta a gente ter uma postura, mentalidade de jovens com mentalidade de velhos. Nós não podemos usar as mesmas formas e sempre de comunicação para lidar com esses setores. Por exemplo, quais são os canais de comunicação que a Divinitude do PT tem hoje? Que a gente consegue identificar a Divinitude do PT, a posição da Divinitude do PT em relação a determinados temas. A campanha, ela ajuda a agregar setores e essas movimentações que você citou, elas foram positivas, de fato. Mas, passado o processo, qual que é a relação, qual que é a identificação que o jovem petista tem com a Divinitude do PT em nível nacional? Ela é muito baixa, para não dizer zero. Teve com a Dilma, mas com a Divinitude do PT ela não tem. Ou tem de forma muito, uma identificação muito baixa, um engajamento zero. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, um jovem militante dos diretórios zonais. Em São Paulo, nós temos vários, Larissa é presidenta de um, pode até dizer depois para a gente. O jovem do PT, ele não tem nenhuma referência na Juventude do PT nacional. Talvez nem saiba quem é o secretário nacional. Os movimentos culturais que você citou, que são muito importantes, a Juventude do PT não tem nenhuma movimentação no sentido de promover, por exemplo, a aproximação com esses movimentos por meio de eventos culturais. São Paulo organizou, anos atrás, por exemplo, aqui, um festival. o próprio Aldeia da Juventude poderia cumprir esse papel e não cumpriu. Muitos eventos que a Juventude do PT em outros tempos organizava para se aproximar desses movimentos, e ela simplesmente não faz. Acho que o primeiro passo é a gente concluir, concluindo também a fala aqui, é a gente se aproximar desses movimentos, ficar menos nas nossas disputas, disputas, não disputas de ideias, mas disputas de burocracia e mais em disputas reais, em disputas junto à sociedade, em debater ideias, em apresentar o que nós pensamos para esses segmentos. É isso. Muito bom. Leonardo Aragão, representando a chapa Ousadia Militante, já vai fazer a pergunta para Larissa da chapa para mudar o PT, Podemos Mais. Um minuto para a sua pergunta. Larissa, a gente sabe, quem milita no PT, tem campos na mensagem que fazem atividades muito interessantes nessa questão, até que eu comentei na fala anterior, de relacionamento, de criar novas formas de expressão, de comunicação. E aí a minha pergunta é a seguinte, como que a gente pode fazer, quais são as melhores estratégias que a gente tem de comunicação para atingir esse jovem petista que não se identifica com o PT, com a juventude do PT? E também, para você dar uma atenção especial, com relação à comunicação digital. Como que, se a tese que você defende tem alguma ideia no sentido de explorar os meios digitais, não só as redes sociais, mas todo o potencial das redes para dialogar com a juventude? Agradeço a pergunta. a mensagem é um campo composto por diversos grupos. E nós, do coletivo Democracia Vermelha, inclusive, fomos bem pontuais nessa questão do quinto congresso sobre a organização do PT que deve se basear tanto nas redes como forma de se espelhar das redes. Tem que disputar as redes também e se espelhar na forma de organização das redes. e a gente considera que não existe só a questão da comunicação como meio, a rede não é só um meio de comunicação, se a gente não altera a estrutura organizacional de como a juventude do PT se apresenta para o jovem. A gente acha que tem que ter transparência, a gente não sabe hoje onde o dinheiro do PT é gasto, quanto a arrecada, a gente não sabe dos processos de decisão, quem foi que decidiu isso ou aquilo, a gente não participa desses processos de decisão. Eu, sendo presidente de um diretório zonal, tenho três minutos de fala a cada dois meses em reunião no diretório municipal. Então, a gente não consegue incidir em nada de processo decisório. Então, o que a rede traz para a gente é a forma de atuação individual que você pode ir para um ponto coletivo. Então, todos nós somos agentes políticos, todos nós podemos colaborar, todos nós podemos partilhar daquele espaço. Então, existe uma horizontalidade, ao mesmo tempo existe a neutralidade, que a gente não tem muito na atuação militante da juventude do PT. A gente também defende que existam plataformas colaborativas, a gente sabe que tem muita gente, muita gente a fim de colaborar com o PT que não é filiada ao PT. Isso, uma das... Uma experiência que a gente teve no diretório zonal, a gente foi o único diretório zonal da capital que fez congresso e um terço das pessoas que estavam presentes no dia do congresso foram dez horas de congresso em um dia, não eram filiados ao PT. Foram lá só para colaborar com a construção programática do PT. Então, isso... E a maioria muito grande, jovens. Então, acho que isso tem que ser considerado que é um negócio de se estar nas redes, de expostar as redes também, porque ela também está sendo disputada pelo capital, e se espelhar na forma de organização em rede. Muito obrigado. Para você que está nos assistindo pela Web TV, Linha Direta e pelo portal da Fundação Perseu Abramo, também pelo portal nacional da Agência de Notícias do PT, este é o debate entre as teses que disputarão o terceiro congresso da juventude do PT. Estão presentes aqui, o público é um pouco rotativo, nós já temos agora cerca de 1.835 internautas, a importância que vocês têm aí. Então, vou apresentar para vocês Jefferson Lima, representando a chapa Juventude Quero Lutar, Rodrigo César, dá uma cena ali para a Câmara, uma JPT para Tempos de Guerra, Leonardo Aragão, JMS, Ousadia Militante, a Tássia Rabelo, da tese Fora de Ordem, Fora da Ordem, Fora da Ordem, diferença demais, Larissa Dalkmin, Para Mudar o PT, Podemos Mais, e William Marques, da tese Cordel da Disparada. Bom, nesse bloco, a Luana, que é da Secretaria Nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, vai ler aqui três perguntas que foram feitas por internautas. E todos vocês, por ordem de sorteio, considerarão, farão considerações sobre essas perguntas. Ok? Cláudia Silva pergunta, o tema do Congresso é a luta contra o extermínio da juventude negra. Qual a importância da juventude do PT debater esse tema? Gustavo Nilsen nos mandou a pergunta, como fazer uma juventude do PT unida com todas essas diferentes correntes partidárias? E Jairo Costa pergunta, caso a sua tese ganhe, como fará para agregar os jovens? Obrigado, Luana. Quem vai responder primeiro? E terá, quanto nós combinamos aqui nesse bloco, três minutos para responder. É tudo. Bom, primeiro é o Rodrigo César, aqui, JAE, uma JPT para tempos de guerra. Por favor, passe o microfone ali para o Rodrigo. pode ser, pode ser. A Laurissa vai precisar se ausentar, é jovem, mãe também. Se você quiser. Não, vai, Jairo, eu tenho, desculpa, eu realmente tenho, é, eu tenho esses minutinhos só mesmo. Então, para responder a primeira pergunta do Cláudio, Cláudia, Cláudia, desculpa, sobre a questão do genocídio, ela leu muito rápido, mas eu imaginei que é sobre a questão da atuação da juventude do PT. Bom, eu acho importante a gente frisar que o tema desse congresso é sobre a questão da mortalidade da juventude negra pobre periférica, que é o genocídio. E eu, sinceramente, achei muito desmobilizado, muita ausência de proposição e, para mim, só mostra como o congresso está alienado da conjuntura da sociedade. Porque nem num tema tão caro, tão importante para nós, a gente está conseguindo mobilizar, a gestão, está conseguindo mobilizar e pautar ou propor. Sobre a questão do... desculpa, da unidade da JPT. A gente acha importante a questão de ter diversos tipos de pensamento, heterogeneidade na juventude, tanto quanto no PT, mas também achamos importante um esforço de construção de consciências progressistas, porque tem muita coisa que nos une. E a gente fica muito na disputa individual e não na disputa coletiva de dentro para fora. Eu acho que esse esforço tem que ser feito e nós consideramos que esse esforço é válido e necessário. Eu acho que a terceira pergunta tem um pouco a ver também com essa questão de agregar, mas acho que não só das diversas correntes, mas eu acho que a gente tem várias formas de mobilização, várias formas de atuar. Eu acho que aqui a gente já colocou algumas, que é a renovação de ideias, a gente já colocou algumas, que é a questão de estar junto na rua de forma organizada, então estar lá mesmo com a frente de Povo Sem Medo, estar lá com a frente do Brasil Popular, a gente, de fato, não está se organizando com os movimentos sociais, não está fazendo o trabalho de base, e o trabalho de base na juventude passa desde do movimento estudantil, mas também para a juventude trabalhadora, para a juventude mulher, mãe, que eu posso falar, a gente não tem atuado com a juventude da base. A disputa da JPT fica sempre centrada na questão da disputa burocrática interna das instâncias. Então, eu acho que é trabalho de base a forma de agregar os jovens e a forma de construir um consenso progressista de dentro para fora. Obrigado, Larissa. Espero que dê tempo de pegar o menino na creche. Bom, Rodrigo, como foi cavaleiro, a gente botou aqui de volta para sortear de novo, está certo? Não, não é cavaleiro, não. Foi companheiro. Bom, três minutos para o William do Cordel da Disparada. Passo o microfone aqui para ele. Não, eu acho que o tema do Congresso é fundamental mesmo, contra a violência, o genocídio da juventude negra. Tem um extermínio todos os dias, jovens, pobres, negros, periféricos, morrem, principalmente aqui em São Paulo. Inclusive, o número da taxa de homicídios aqui em São Paulo, o Alckmin fez uma manobra aí, falando que diminuiu. E a gente sabe que é mentira. A questão da disputa interna, das correntes, eu acho que a disputa interna, ela deve, ela tem que ser, a disputa tem que ser para a sociedade, a disputa das ideias, a disputa ideológica. E a questão da juventude do PT também, ela tem que ter um projeto não só para a juventude do PT, mas um projeto para a juventude brasileira. O maior exemplo é o seguinte, aqui em São Paulo, uma pessoa que sai de Parelheiros e acorda cinco horas, quatro e meia da manhã, ela vai trabalhar, dá umas sete horas, seis horas, vai à faculdade estudar e depois ela retorna à sua casa, chega meia-noite, meia-noite e meia. Ela não tem tempo para ficar com a família, ela não tem tempo a lazer, não tem tempo para nada, não tem direito a nada. Então, assim, qual é o projeto que a juventude do PT tem para esses jovens periféricos? E a questão da disputa também, que eu queria retomar aqui a disputa interna, inclusive a gestão, a atual gestão, não deixou claro, por exemplo, o Fora Cunha, o Fora Levy, como que nós vamos disputar a juventude do PT, a juventude da sociedade brasileira, se nós não temos uma posição clara sobre a política econômica, nós somos contra, eu defendo aqui a taxação das grandes fortunas, a auditoria cidadã da dívida, né? Então, assim, a juventude do PT, essa gestão, tem que se posicionar para até, de fato, agregar e disputar a juventude na sociedade brasileira. Obrigado, William. O próximo, vamos ver aqui, mexer bem aqui para não... Leonardo Aragão, Ousadia Militante. Bom, primeira pergunta da Cláudia, né? O extremismo da juventude negra é um tema que está dado aí na sociedade hoje, nas grandes cidades, é uma coisa que está... Todos os jovens sentem, principalmente da periferia, o que está acontecendo. Eu acho que o primeiro passo, o tema é fundamental e mais importante do que a gente debater esse tema é saber como nós vamos fazer isso. Eu acho que não adianta nada nós debatermos o termo da juventude negra somente nas nossas reuniões de executiva de juventude com as dez pessoas da executiva, sem discutir com o próprio jovem negro mesmo, né? Porque não trazer o movimento negro para dentro do PT para fazer um debate sobre esse tema, né? Todos nós temos posições sobre isso, as correntes têm, mas acho que a gente tem que ir direto onde estão acontecendo as coisas, né? Eu acho que isso falta um pouco para nós, né? Estar menos nos espaços burocráticos do partido e mais nas ruas, né? E para isso, por isso nós estamos falando de ousadia. Tem faltado ousadia nesse sentido. A pergunta do Gustavo sobre a questão da disputa interna das correntes, ela é saudável no sentido de ter troca de ideias, né? Essa disputa de ideias como nós estamos fazendo aqui, visões diferentes, né? Só que é preciso ver um certo limite aí. Eu acho que chega um momento em que a disputa está virando disputa pela disputa, né? Em que os campos buscam discutir e ganhar os congressos, mas para fazer o quê? Qual política nós vamos apresentar? Eu acho que, então, como a Larissa citou aqui, acho que eu concordo, é uma questão de você ter o mínimo de identidade programática coletiva, né? Agora, eu acho que aí passa muito também pela questão de sermos, de termos na juventude do PT nacional, acho que isso se estende a nível estadual e municipal também, a uma juventude que seja mais transparente, inclusive, né? Acho que transparência é fundamental para você construir uma relação minimamente coletiva das coisas. Eu acho que isso tem nos faltado muito nesses últimos processos. Um minuto. E, para concluir a questão do em um minuto o que fazer, né? Caso a tese vença, então, desleal, mas eu acredito que nós temos uma série de ideias. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter a ousadia, que é o que tem nos faltado, de ficar menos nos gabinetes, mais nas ruas. A juventude do PT precisa ter formulação política para debater certos temas que são muito importantes. Então, a gente, a nossa tese mesmo fala, em propor um seminário de jovens feministas, que já teve, precisa retomar. Tem um posicionamento claro sobre a comunicação do partido, tem um posicionamento claro sobre política econômica, e posicionamentos construídos não enquanto tendências, não apenas que o posicionamento da MS ou das outras correntes seja, seja, que prevaleça, mas que seja construído de forma, de debate franco mesmo, que a gente saia menos na disputa e com mais ousadia. É isso. Obrigado. Próximo. Rodrigo César, uma JPT para tempos de guerra. Cláudia, em relação ao extermínio, ao genocídio da juventude negra, nós temos a opinião que esse é um tema crucial para o conjunto do país, talvez seja o mais grave problema que o Brasil vive hoje. Porque está sendo negado o principal direito humano, que é o direito à vida. Mas está sendo negado a uma passada da população que tem classe, que tem cor, e que tem uma faixa etária, que é a juventude pobre, negra, trabalhadora, e da periferia. Então, nós temos que garantir o direito à vida a essas pessoas, principalmente nesse ano de 2015, que nós estamos completando 320 anos da morte de zumbi dos Palmares e a oportunidade que a gente tem nesse novembro negro de lembrar a memória desse grande lutador. Agora, para isso, nós temos que debater a política de segurança pública, que, em primeiro lugar, precisa colocar em questão a desmilitarização das polícias, porque é inaceitável que a polícia militar faça o que faça, assassine a nossa juventude e nada aconteça com esses policiais, porque a corporação tem isso como missão. Nós temos que ter o fim dos autos de resistência e nós temos que tratar da questão das drogas, não como um problema de segurança pública, mas como uma questão de saúde pública. E o Uruguai está dando um exemplo para o mundo quando fez um debate sobre uma nova política de drogas e agora nós temos uma redução drástica do índice de homicídios lá. Acho que a gente precisa fazer esse debate, o PT precisa abraçar essa discussão. Sobre a divisão interna no partido e a necessidade da gente ter unidade. Eu defendo com unhas e dentes a democracia interna no PT e o direito da gente se organizar em tendências. Não acho que a nossa divisão entre tendências é o que nos dificulta ter unidade na ação. O que eu acho é que nós temos que conseguir construir sínteses a partir dessa nossa diversidade e a unidade na ação. Mas para que tenha unidade na ação primeiro precisa ter ação. E é isso que a juventude do PT precisa ter. Porque a gente tem consenso sobre uma série de questões. Se a gente for para a ação a gente vai ter certeza que nas ruas nós temos essa unidade e é por isso que nós defendemos que a juventude do PT entre de cabeça na construção da Frente Brasil Popular porque nós temos que ter unidade de ação entre nós mas também para fora do partido dialogar com os movimentos sociais que constroem a Frente Brasil Popular. Por fim essa é a nossa tese ganhar como a gente vai fazer para dialogar com a juventude em primeiro lugar nós precisamos organizar a nossa juventude para cumprir com essa tarefa. Não vai ser só a figura do secretário da secretária do dirigente ou da dirigente vai ser o conjunto da militância jovem do PT que vai cumprir com essa tarefa mas para isso a gente precisa ter uma nova política de comunicação a atual gestão simplesmente decidiu encerrar fechar o site da juventude do PT o que é uma atitude que mostra o total desse compromisso da gente conseguir orientar a nossa militância inclusive ter uma política de comunicação que faz com que a nossa militância saiba das decisões que estão sendo tomadas e nós precisamos construir a nossa intervenção na frente de massas e organizar a militância que já está trabalhando já está agindo e já está se organizando. Mais um agora vamos ver vamos ver fora da ordem Tássia Rabelo três minutos agradecer aqui as perguntas da Cláudia do Gustavo Gustavo que inclusive já perguntou no debate aqui de São Paulo Gustavo bem ativo aí e o companheiro Jairo sobre temática do gelocídio das ventos negras foi muito acertado que esse fosse o tema central do congresso da Juventude PT infelizmente a desmobilização e a despolitização que se tornou esse congresso não nos permitiu fazer esse debate de maneira aprofundada e fazer esse debate com quem inclusive pode ser o próximo alvo que é o jovem negro da periferia das nossas cidades fazer esse debate a Juventude PT infelizmente ela desacumulou nessa pauta e em tantas outras nós tínhamos uma organização de juventude que era a JN13 que simplesmente deixou de existir enquanto tal então é fundamental que a gente retome na Juventude PT a auto-organização também dos jovens negros e negras na Juventude PT para inclusive fazer esse debate com quem de fato é afetado diretamente por ele é necessário que a gente saia também da superfície por óbvio que todos nós aqui queremos enfrentar os genocídios da Juventude Negra por óbvio que todos nós sabemos que essa é uma questão central no Brasil de hoje porque não dá sair o mapa da violência agora 2015 essa semana não dá para a gente ver as nossas mulheres sendo encarceradas pelo tráfico mais de 60% das mulheres encarceradas por tráfico não dá para a gente ver os nossos jovens sendo dizimados a mais de 50 mil por ano e não fazer nada com relação a isso mas aí a gente tem que sair do discurso e não pode também cair em contradição não adianta falar que a gente é contra o extermínio da Juventude Negra e não ter posição a Juventude PT não ter posição quando acontece cabula por quê? porque o nosso governo aí não pode se posicionar a Juventude PT inclusive não fazer um debate muito sério nós estamos à frente do governo federal há 13 anos por que a gente não enfrentou essa temática de maneira real no governo federal então é importante que a gente faça esse debate mas quando tocar na gente não é só falar do Alckmin vamos falar do Alckmin também vamos falar dos crimes de maio vamos falar dos autos de resistência de São Paulo mas vamos falar também quando os nossos próprios governos cometem equivos e é importante para isso que a Juventude PT mais um volta a dizer tenha autonomia política para poder pressionar os nossos governos para poder pressionar o PT com relação às tendências a gente não pode confundir as coisas as tendências são um direito democrático conquistado no PT na década de 80 o fato de nós termos avaliações distintas via de regra táticas sobre qual que é a nossa ação não significa que nós estamos matando internamente não precisa ser assim não é para isso que o direito de excelência foi criado então assim eu acho que a gente tem que ter nitidez de que entre nós não estão os nossos inimigos de classe eles estão lá do lado de fora a direita os fundamentalistas os ruralistas os que estão exterminando os nossos jovens negros e negras se a gente tem a nitidez nesse ponto a gente consegue fazer a disputa no patamar da construção da construção coletiva de síntese e se a nossa tese for vitoriosa nesse congresso para finalizar nós queremos construir uma juventude PT que seja de fato autônoma uma juventude PT de massas uma juventude PT que seja coletiva de nada nos serve uma marcha de um homem só pelo país organizando a juventude PT isso não organiza nada é importante que a direção nacional estadual municipal da juventude PT coletivamente seja empoderada e atue junto e para isso também é fundamental que a gente tenha transparência e saiba que apesar e eu concordo plenamente que a gente tem que rever as nossas formas tem que utilizar exemplos por exemplo que a gente vê no movimento feminista que há muito tempo tem novas formas de atuar do MST acho que a gente tem que aprender com isso mas também lembrar que sem política não adianta vai dar no aldeia da juventude que você muda a forma mas sem a política não dá em nada só para como o William chegou depois o William já falou nesse bloco já o papelzinho está aqui então o último a juventude quer viver a juventude quer lutar Jefferson bom primeiro saudar quase os dois saudar todos os quase dois mil internautas companheiros e companheiras que estão nos assistindo aqui e agradecer muito por poder debater esse conjunto de ideias com a nossa companheirada falar um pouco do processo da unidade e as diversas teses eu acho que é muito importante dentro do PT e valorizo muito a questão da democracia interna e o conjunto da diversidade de opiniões do nosso partido de grandes tendências correntes grupos locais regionais mostrando que é um partido plural um partido que tem ao longo da sua construção valorizando essa diversidade de tendências e também de vários processos de organização mas a gente sabe que na disputa também é natural e para isso nós temos que pós congresso transformar essa disputa no compromisso político de construir o partido a juventude do PT e claro um processo mais intenso de unidade na política e nas ações cotidianas no dia a dia segundo sobre o tema da juventude negra inclusive o nome da nossa tese é a juventude quer viver a juventude quer lutar é muito com esse objetivo porque o principal ponto hoje o principal desejo do jovem hoje no Brasil é ter direito à vida e eu sou muito feliz inclusive de ser um jovem negro atual secretário nacional de juventude do PT candidato à reeleição de ter construído junto com diversos companheiros da nossa chapa e diversos grupos essa construção do congresso com essa pauta e ter construído também um plano que ao longo da primeira e da segunda conferência foi o ponto mais tocado nas conferências nacional de juventude que resultou na construção do plano juventude viva com a participação muito forte da jn13 no qual eu faço também parte dessa construção da juventude da conem do ejune de diversos espaços que são importantes para a militância da juventude do PT estar participando e para isso nós precisamos ter um debate muito forte com a política de segurança pública que a gente quer para o Brasil travar o debate da desmilitarização do fim do alto de resistência e todos e todas sabem a luta que a juventude do PT teve no último período junto com os nossos deputados e deputadas pela aprovação do estatuto da juventude pela aprovação e que ainda a gente não conseguiu do fim do alto de resistência junto eu quero saudar aqui o deputado Paulo Teixeira que foi um defensor e é um defensor desse projeto com os companheiros e companheiras na luta contra a redução da maioridade penal que nós conseguimos êxito no primeiro momento e depois teve aquele golpe do Cunha no segundo momento na eleição e a juventude do PT teve um papel protagonista não só nas ruas mas dentro também do parlamento brasileiro porque além do discurso fácil é muito importante a gente poder colocar em prática em prática nós temos que estar no cotidiano no dia a dia da juventude brasileira e para discutir juventude negra nós temos que viver a realidade daqueles que vivem esse problema a realidade daqueles que estão na periferia do nosso Brasil no estado do Rio de Janeiro em São Paulo lá no Pará nos diversos espaços que a juventude negra do Brasil precisa do apoio do nosso partido e que o partido seja um instrumento na luta social e institucional e além claro de reforçar a necessidade da gente potencializar e pressionar o governo na Secretaria Nacional de Juventude pelo fortalecimento do plano Juventude Viva que é muito estratégico e muito importante para esse momento que além de discurso nós vamos ter ações práticas para poder potencializar e por fim para concluir como agregar esses jovens do PT para o PT primeiro a gente poder discutir qual o perfil que a gente quer da juventude do PT qual a nossa base social o que é que nós vamos discutir e construir diversas ações como circular da JPT jornadas solidárias e ter um processo intenso de diálogo com os movimentos sociais obrigado estamos ao vivo aqui do Diretório Estadual de São Paulo no debate entre as teses e as chapas que disputarão o terceiro congresso nacional da juventude do PT em Brasília de 19 a 22 de novembro lembrando também para você que não conseguiu ver o debate todo na íntegra você que chegou agora o debate será reprisado pela web rádio Linha Direta no sábado dia 14 às 9 horas da manhã no domingo dia 15 às 14 horas e na segunda-feira às 16 às 9 horas da manhã e caminhando agora para o último bloco essas são as considerações finais os nossos jovens militantes aqui dirigentes do PT vão fazer as suas considerações e se despedir dos nossos internautas primeiro J.A.E. 1 PT para tempos de guerra com Rodrigo César dois minutos bom nesse momento de considerações finais nós gostaríamos de dizer que no próximo período nós temos que ter a frente da juventude do PT Brasil afora e principalmente nacionalmente na nossa direção nacional compromisso em primeiro lugar com a verdade todo militante toda militante de esquerda socialista que quer transformar e mudar o mundo precisa ter compromisso com a verdade e nós temos uma candidatura que se pretende continuar por não sei quantos mais anos à frente da juventude do PT que faltou com a verdade aqui no nosso debate dizendo que foi unanimidade a decisão de não realizar congresso nem em 2013 nem em 2014 isso é mentira mentira nós temos também um candidato que falta com a verdade quando diz que na organização do congresso tem forças que não querem participar ou então que todos têm acesso às informações isso também é mentira nós temos que ter à frente da secretaria nacional quem tenha compromisso com o coletivo antes de ter compromisso com o seu interesse pessoal ou particular de grupo porque submeteu o coletivo da juventude do PT como um todo a um mandato de quatro anos quando as pessoas tinham se planejado para estar por dois anos e a gente passou esses últimos dois anos desarticulados mas acima de tudo acima de todos esses problemas nós temos que ter à frente da secretaria nacional da juventude do PT um compromisso com o programa do partido e o compromisso com o programa do partido é o compromisso com o programa eleito em 2014 e é por isso que em nenhum momento a gente pode ter de versar em defender a mudança da política econômica nem ter ao nosso lado quem queira a permanência do ministro Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e por fim um compromisso com a mudança da estratégia do PT porque não dá mais para ter uma estratégia baseada na conciliação com os nossos inimigos aos nossos inimigos nós temos que ter muita luta porque nós estamos vivendo tempos de guerra e a juventude do PT precisa estar preparada para ela não para tempos de marasmo como foram os últimos quatro anos da juventude do PT conclua obrigado Rodrigo César próximo deixa eu acolhar aqui sem olhar fizemos aqui só comeu paçoquinha depois guardou aqui fora da ordem com a Tássia Rabelo dois minutos o PT o Brasil o mundo vive momentos de crise crise econômica crise política crise inclusive de alguns paradigmas quando a gente discute aqui como atrair essa geração como dialogar com as novas formas a gente discute também que a gente vive um momento pós crise de 2008 em que a juventude não foi só aqui no Brasil não foi só a junho a juventude em toda a América Latina na Europa nos Estados Unidos no mundo inteiro primavera árabe a juventude também disse para os partidos tradicionais e aí os partidos tradicionais inclusive inclui os partidos tradicionais da esquerda que eles queriam uma nova forma de se organizar e que eles não iam aceitar que ninguém viesse dizer para eles que eles teriam que pagar pela crise que a juventude lá da Espanha que tinha que chegou a patamares de mais de 50% de desemprego da juventude e que se nós aqui no Brasil seguimos pelo rumo desse ajuste fiscal que no ano que vem se o ajuste fiscal passar da forma como está no ano que vem ao término do ano a gente pode chegar a patamares de desemprego anteriores de quando a gente pegou o governo pode chegar a um patamar de desemprego mais alto do que do governo Fernando Henrique Cardoso e a gente sabe onde que esse desemprego incide mais é na juventude brasileira então nesse momento nesse momento de crise é fundamental que a juventude do PT ela que a juventude do PT tenha coragem eu acho que o que está faltando é isso que a juventude do PT tenha coragem de dizer para o governo nós fomos para a rua em 2014 nós mobilizamos a juventude porque nós temos um programa para apresentar aliás é importante que seja dito que em 2014 de fato teve uma construção coletiva do programa de juventude mas esse programa de juventude quando estava pronto ele foi ignorado pela campanha o que fez a campanha mudar a sua tática foram mudanças conjunturais não foi uma decisão da juventude do PT ou uma decisão da própria coordenação de campanha de juventude a gente conseguiu ir para a rua mobilizar pedir voto para o nosso companheiro do lado da carteira da escola na universidade para a nossa família porque tinha um programa e esse programa dizia que a gente ia combater a homofobia esse programa dizia que a gente ia combater o genocídio da juventude negra esse programa dizia que a gente ia trabalhar para poder enfrentar os altos de resistência e esse programa dizia principalmente que nem que a vaca tussa que a gente não ia mexer em direitos trabalhistas se nós apresentamos um programa pedimos votos mobilizamos e esse não é só nosso programa de 2014 nosso programa histórico e ele não está sendo implementado a juventude PT tem que ter coragem de botar o dedo da ferida e ir para cima só assim que a gente de fato vai conseguir mobilizar a juventude brasileira porque sem política não tem caminho isso aí sorteia um aqui vai isso mostra ali para a câmera já foi já foi? a Larissa já foi Larissa já está na mão da pessoa certa bom em primeiro lugar agradecer aqui a todos pelo debate William, Tássia Rodrigo, Jefferson e a Larissa que não pôde ficar eu deixo aqui na minha fala final uma espécie de desejos que nós a JMS gostaríamos de ver num congresso nacional de virtude do PT primeira coisa que para nós a juventude é uma etapa de transição na nossa vida o militante da saúde ele pode ser militar na saúde por 30 anos um jovem ele tem um período menor uma hora ele deixa de ser jovem e nós entendemos que uma das tarefas fundamentais desse congresso é que a direção nacional de virtude do PT saia com um compromisso de realização do congresso depois de dois anos acho que todas as forças aqui eu acho que é um compromisso que nós deveríamos ter no congresso que nada contra o companheiro Jefferson em particular mas para nós a reeleição do companheiro Jefferson foi em 2013 quando ele permaneceu mais dois anos por isso nós entendemos que a Juntura do PT precisa de novas lideranças eu quero ver a Juntura do PT uma direção nacional aberta para os movimentos não fechada e que não use a justificativa da falta de recursos para não fazer reuniões para não construir as coisas hoje em dia a Fundação Marcelo Abramo que está transmitindo aqui o debate tem exemplos notáveis de jornada de formação pós-graduação mestrado por meios digitais a Juntura do PT pode usar isso a seu favor ajudar a Juntura do PT tem o papel de fomentar a criação de núcleos de base de juventudes de diretórios zonais de diretórios municipais não na base porque o diretório municipal cumpre isso mas isso é a referência política desses jovens a Juntura do PT Nacional tem que ser a referência de todo jovem filiado petista como eu disse a questão dos meios digitais isso também pode ser usado por exemplo para promover festivais de cultura da Juntura do PT que é um pouco do que a pergunta que o Jefferson me fez sobre como aproximar os movimentos culturais criar esses mecanismos construir a autonomia financeira da Juntura do PT que é fundamental que já houve resoluções no Congresso no Congresso anterior tiradas isso não foi viabilizado e por fim eu acho também uma das tarefas fundamentais é rearticular a nossa atuação no movimento estudantil o Juntura do PT hoje atua enquanto corrente mas não atua enquanto institucional o que é o Juntura do PT? institucionalmente no movimento estudantil por exemplo o movimento secundarista qual é a nossa relação com esses jovens enfim acho que são algumas reflexões aí que eu gostaria de passar para vocês obrigado obrigado Leonardo Aragão agora vamos cá você eu sorteio outro aqui se não o pessoal desconfia depois do cara da linha sempre então opa aqui ó cordel da disparada camarada William tá ok bom quero agradecer a todos todos os companheiros e as companheiras que estão nos assistindo até esse momento e eu quero falar um pouco porque a tendência nosso grupo local aqui em São Paulo a Novo Rumo apoia a candidatura da companheira Dani primeiro a candidatura da companheira Dani significa dizer o fora Levi significa defender a auditoria da dívida pública nós pagamos dívidas os juros da dívida pública altíssima esse dinheiro poderia ser revertido na educação na saúde na mobilidade urbana a candidatura da companheira Dani é a candidatura que fala o fora Cunha então assim eu quero primeiro falar que a candidatura da Dani ela representa a retomada na institucionalidade do movimento estudantil companheira Dani foi vice-presidente da Uni começou a sua militância no CA da UFBA depois foi para o DCE e a juventude do PT precisa ter mais ação essa gestão do companheiro Jefferson não é nada pessoal mas analisando a gestão teve muita fala e pouca ação precisamos retomar as caravanas nos estados precisamos pressionar o governo para esse ajuste fiscal não passar dizer o fora Levi gente porque não dá mais ou a gente vai para cima ou nós enfrentamos nossos inimigos ou se não corre sério risco de a gente ter um retrocesso que tinha há 20 anos atrás então eu quero pedir o apoio de todos os companheiros para a candidatura da companheira Dani é uma candidatura importantíssima que está ligada aos movimentos sociais tem dialogado muito com o MST com a CUT enfim com os outros com várias formas de movimento e é isso agradecer a todos os companheiros desculpa um pouco despreparo e está valendo obrigado William por último Jefferson Lima a juventude quer viver a juventude quer lutar dois minutos bom primeiro agradecer a todos os companheiros e companheiras que estão aqui participando que estão assistindo pela internet parabenizar a todo o conjunto da nossa militância que trabalhou muito forte para que esse congresso nacional pudesse acontecer além da gente debater ideias nós vamos ter muitas ações práticas para que esse congresso na próxima semana 19 a 22 de novembro de fato aconteça e vai acontecer com muito saldo político saudar todas as forças políticas a todos os companheiros que vão estar nesse processo em especial os companheiros do PTLM da tribo da EDP do movimento PT que estão construindo a nossa candidatura juntamente com o nosso campo político CNB e fazer um chamado fazer um chamado para toda a nossa militância e para todo o conjunto da nossa juventude o PT vive um momento de muita crise o PT está sendo atacado diariamente e qual o papel dessa nossa geração qual o papel dessa geração que é fruto das políticas do governo do presidente Lula e da nossa presidenta Dilma qual o papel dessa geração nos próximos 30 anos do partido dos trabalhadores qual o rumo que nós vamos apresentar para o conjunto do PT e para o conjunto da nossa militância quais são as mudanças que nós precisamos apresentar para a juventude do PT e para o partido para a gente estar cada vez mais sintonizado com a luta social e conseguir claro fazer as mudanças necessárias pelo processo institucional nos governos municipais estaduais e a nível nacional mas também estreitar cada vez mais a nossa relação com o conjunto dos movimentos sociais que nós vemos construindo ao longo da nossa história é esse chamado chamado para uma grande unidade o chamado para a unidade não só no discurso mas nas práticas o chamado para a unidade para construir a juventude do PT no dia a dia assim como alguns companheiros constroem a sua corrente e acabam esquecendo do nosso partido o chamado para que a gente possa potencializar a nossa juventude em todos os cantos do morro ao asfalto da cidade ao campo da terra firme aos rios amazônicos o nosso sonho não vai terminar e o que a vida quer da gente é a coragem salve salve e viva o PT obrigado a vocês obrigado a Tássia obrigado a Larissa que esteve com a gente ao William ao Leonardo Rodrigo César ao Jefferson obrigado a você internauta obrigado a toda a juventude do PT vocês são orgulho do PT e a gente espera que seja sucesso o terceiro congresso nacional da juventude do PT agradecer a fundação Perseu Abramo pela transmissão agradecer a secretaria nacional de comunicação do PT agradecer aos secretários de comunicação dos 16 estados que se dispuseram a retransmitir também obrigado a todos e até a vitória é isso aí obrigado a todos Legenda por Sônia Ruberti